Se você é daquelas pessoas que adoram produtos importados, você precisa conhecer a Importário. Porque aqui você realmente encontra de tudo. Tem roupas femininas, masculinas, infantis, além de uma grande variedade de cosméticos e acessórios. E por falar em roupas, a Importário apresenta nessa semana 3 peças exclusivas. Confira! A modelo Patrícia veste essa malha verde de algodão e coton da Tommy. Uma peça básica e ideal para ser usada no dia a dia. Já no setor infantil, a Importário apresenta este conjunto cinza da Tirol. Que é super delicado e deixa qualquer criança ainda mais graciosa. E para finalizar, temos uma ótima sugestão para os homens. Este moletom preto da Hollister que o João Pedro está vestindo. Que deixa o look bem casual, sem perder o estilo. Se você ainda não conhece a Importário, anote o endereço. Rua Maestro Egídio Pinto, número 78, Jardim São Dimas, São José dos Campos. Anote também o horário de atendimento da loja. Que está aberto de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã até as 19 horas. E também aos sábados, das 9 da manhã até as 17 horas. Esse é Importário. Os melhores produtos do mundo você encontra aqui. Então, vamos lá.